Música Nossa! Que belo berço! Venham! Atrás de mim! Música Ah! Deve ser ele. Tá tão triste. Não parece um ladrão? Eles nunca parecem. Olha, tá ali! Um garfo! Arriscamos nossas caudas por um garfo! Não temos tempo pra isso. Eu quero todos os guardas disponíveis procurando. Achei não! Achei não! Andrés, se este é o nosso fim, Quero que você saiba, amigo. E eu retiro aquilo que disse sobre a gordura. E eu retiro o que eu disse sobre o bafo de peixe. Você não falou nada sobre isso. É, mas eu pensei. Entre então, sua filha está de volta. Puxa, foi por pouco. Claro, é isso aí. Dê um tempo. Deite, relaxe. Vamos demorar aqui e morrer. Ela vai acabar aparecendo. Ele está voltando. Meu colar! Não se preocupe, Ariel. Nós vamos achá-la. Papai! O tridente! Mas isso não é possível. Ninguém pode tirar o tridente do lugar, a não ser a Faça Majestade. Ou então um de seus descendentes. Melody! A quem eu devia estar vigiando. Vai em frente. Me execute. Passe eu virar a casquinha de sirê. Mas como ela poderia chegar aqui? Organa. Se ela puser as mãos do meu tridente... Dobre as patrulhas de busca. Eu quero todas as criaturas do mar em patrulha. Sim, Majestade. Um momento. Conheça esses dois. Tudo culpa minha. Se eu prestasse um pouco mais de atenção, em vez de ficar tagarelando com um, com o outro. Com um, com o outro. Daqui em diante, Majestade, nada vai passar por... Hum? Hum! Conseguimos! Hum! 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 Então quer dizer... que a Atlântica não era tão longe de casa. Ali, a sua casa? Já foi um dia. Puxa! Que beleza! Você morava num palácio? Mas pra que tanto muro? Sei que boas cercas fazem bons vizinhos, mas esse muro não é demais. É? O que queriam manter de fora? Não era pra manter nada de fora. Era só pra me segurar. Vamos! Vamos indo. Tchau! 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 Tchau!